Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer pra quem não me conhece Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu quero agradecer a todo mundo que tem deixado like, se inscrito no canal, comentado e compartilhado Vocês tem me ajudado muito Bom gente, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui pra comer com vocês morangos, uvas e melancia Eu passei no mercado hoje, tava com um precinho bom, tava na oferta na verdade né Aí eu decidi trazer pra poder gravar o vídeo pra vocês E eu espero que vocês gostem Aqui tá muito calor, aqui em Minas tá muito calor E eu deixei na geladeira pra dar uma geladinha, pra ficar bem legal E aqui eu tenho uma sobremesa láctea, sabor chocolate Que é pro morango né gente, que eu tenho certeza que fica uma delícia E aqui é um chantilly, tá bom, que também tava na oferta E eu decidi trazer pro vídeo pra incrementar Então gente, sem mais enrolação, vamos comer Senhor meu Deus e meu Pai Obrigado Senhor por esse alimento Que o Senhor meu Deus nunca nos deixe voltar Pai Em nome de Jesus Amém Amém Que o que é que eu vou fazer? É muito bom. Tchau! 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 E aí O que é isso? O que eu acho que é muito legal. O que é isso? Eu vou fazer uma coisa muito diferente. O que é isso? Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Então, eu acho que é muito legal. Gente, que delícia Nunca tinha experimentado É muito bom Nossa, que delícia Morango com chantilly Poxa Maravilhoso Mujer Não quero sentir Por favor Como é, meu amor Amém Não tem muita coisa Essa é a última coisa Eu acho que está querendo Eu nunca vou perder Eu nunca vou desculpar Eu nunca vou desculpar É muito bom! Que uva deliciosa, gente, ela tá dozinha e tava com pressão muito bom. O que é que é que ela tá dozinha e tá dozinha, gente, ela tá dozinha e tá dozinha. Atenção Gente, que trem gostoso, gente. Muito bom. 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 Sen�니다. muito bom. Atenção Atenção Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a geladeira para poder ir comendo depois, tá bom? Então, meus amigos, se vocês assistiram o vídeo até aqui, meu, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilha para o nosso canal continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus. Um abraço.